Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, já vão deixando aquele seu like, se inscrevam no canal e ative o sininho das notificações, linha não identificada, catedral. Brasília para remanso na Bahia, Golden Tour. Brasília para remanso na Bahia, Golden Tour. Goiânia para Brasília. Brasília para remanso na Bahia. Brasília para São Paulo. Brasília para Campo Grande. Viação total. Brasília para remanso na Bahia. Brasília para remanso na Bahia. Brasília para remanso na Bahia. Brasília para R生idula para a Bahia. Tchau, tchau. Brasília para Cuiabá. Rápido Marajó. Brasília para Belém. Brasília para Cuiabá. Brasília para Cuiabá. Expresso Nordeste. Brasília para São Paulo. Brasília para Cuiabá. Brasília para Cuiabá. Satélite Norte. Real Expresso. Goiânia para Brasília. Brasília para Cuiabá. Brasília para Cuiabá. Brasília para Cuiabá. Brasília para Cuiabá. Estrela para Cuiabá. Brasília para Cuiabá. De Sinop para Maceió. Expresso São Luís. Brasília para Cuiabá. Brasília para Cuiabá. Brasília para Cuiabá. Goiânia para Brasília, Real Express. Goiânia para Brasília, via Goiás. Em parceria com a Rápido Federal. Goiânia para Brasília, Real Express.